Bom galera, beleza? Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir a vocês uma coisa. Se vocês puderem dar uma passadinha no meu segundo canal aí, o ZurcoGPTV, que lá eu vou estar postando várias coisas diferentes do que eu posto nesse canal aqui. É só clicar nesse izinho que aparece aqui em cima, ou aqui em cima, eu não sei. E também conferir todos os games que eu trago lá. Além de vários games diferentes, eu trago vlogs, dicas de aplicativo e também duas séries que são Free Fire e também Brawl Stars, beleza? Cola lá no segundo canal. Fala, ZurcoNenas, ZurcoNenas, tudo beleza? Com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurcoGP Play. No vídeo de hoje você vai com mais um vídeo de Monster VS aqui, ou Legend of Monster, como o que você quiser chamar aí, beleza? No vídeo de hoje, cara, vamos ver aí o evento que tá acontecendo aí de Cola Exchange, tá galera? Pra quem joga os jogos, conhece o item Cola, que é um item que de vez em quando tem aí, tá? E agora, ele está aí, um Exchange da hora aí, de alguns Pets aí, de alguns Pokémons da hora pra gente pegar lá, ok? Eu vou pegar um deles que eu ainda não tenho, e vocês vão ver isso logo depois da intro. Muito bem galera, voltamos aqui, velho. Vocês estão vendo aqui que eu tô sem camisa novamente, velho, é porque tá muito quente, mas muito quente mesmo, cara. É quase impossível. É até agoniante de gravar aqui, velho, nesse calor, na moral. Então vamos lá galera, deixa eu só receber isso aqui, ó. Isso que eu já fiz hoje. Então vamos lá galera. É, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se eu consigo clicar, mas minha cara tá na frente aí. Deixa eu tirar um pouquinho. Aqui, beleza. Vamos voltar pra lá, diminuir de novo. Pronto. Então galera, aqui, ó. Esse aqui tem uns negocinhos aqui, tem até os 300 pecinhas desse aqui, a gente consegue o Mewtwo. Mas bora lá, festival, evento. Ó, tá vendo? Ó, Collection. Deixa eu ver o que tem nesse Wildfire aqui, não tem nada. Beleza. Vamos lá, no Collection. Tá vendo? Aqui nós temos 10 Collections, a gente troca por 60 de energia, 10 negocinhos desses, apesar que é muita coisa, hein, cara. Isso aqui seria bom pra mim, eu acho que eu vou pegar também. Hum, temos aí Psyder, que Psyder que é bem fácil de achar, então acho que não compensa gastar 15 num Psyder aqui. Odish também não compensa gastar 15 em Odish. Spur também não, que ele aparece no Safari, né. É, Sylvan talvez sim, mas ele também aparece no Safari, então talvez não seja tão interessante assim. Mega Stone, pra quem não tem muita, hein, pode pegar, que é duas só que gastam, mas eu tenho 1080, não compensa. Aqui tem Coração de Evolução de Sylvan, cara, 5. Depois eu vou ver quanto que é o Sylvan pra evoluir, eu acho que eu tenho um Sylvan ali. E Evolução do Entei, opa, legal, hein. Olha só o que eu vou arrumar agora, cara. Tem aqui, é, Skin pra Snorlax. E aqui tem o Entei, que é o que a gente vai pegar, tá. Deixa eu pegar aqui, o Entei, 80 Coca-Cola dessa, a gente consegue pegar o Entei e vamos comprar. Pronto, temos aí agora o Entei. Da hora, da hora. Vamos dar uma olhadinha nele agora. Quanto que custa pra evoluir esse Enteizinho. No Box 2, vamos ver se ele veio bom também, né. O Entei, ele é atacante físico, né, ele ataca fisicamente. Vamos ver aqui. Natureza Gentla, ele tá menos defesa e mais especial defesa, então a natureza dele não veio muito boa. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos EVs dele. Como é que veio? Veio 88, não veio muito bom também. Ah, tá vendo? Isso aqui é a base dele, vamos ver aqui, ó. Vocês vão ver aqui, cadê, 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 cadê? Onde que é que veio o negócio mesmo? Ah, não, é só se ele tiver equipado. Tá, a gente vai conferir, dar uma conferida nele aqui, como que ele é. Vamos ver evolução, velhos. Olha, ele precisa de 50 negocinhos desse aqui pra evoluir. Talvez seria uma boa. Ele, de forma alternativa, não tem. Então tá bem legal esse Entei aqui pra evoluir, hein, cara. Vamos lá ver aqui. Coca-Cola é bem simples de pegar, vou até mostrar pra vocês como que pega as Coca-Cola depois. Pra vocês ficarem desóios. Vamos ver, vamos de novo aqui no negócio. Pra gente ver aqui que aqui tem uma paradinha do Entei, ó. Preciso de 1, né? 5, 1. Então a gente precisa gastar 50, mas aqui não vai dar. A gente vai ter que gastar 10 aqui. O evento vai até o dia 17, tá, galera? Esse evento, ou seja, tá acabando, né? Vocês, no dia que vocês estão vendo aqui, tá acabando. Mas às vezes eles renovam. Não sei se vai valer a pena eu pegar esse negócio aqui agora. Vou pegar os 10 que precisa aqui. Qualquer coisinha, normalmente eles renovam. Mas vamos lá. Vamos pegar os 10 que dá aqui, ó. Depois a gente vai dar uma olhada nos status do Entei, tá? Pra ver se compensa pegar ele. Vou pegar aqui, falta 2. Beleza. Pegamos aqui o Entei tudinho. Eu não sei se compensa comprar o Entei, velho. Pra gente ver se vem um melhor. Vamos pegar o outro aqui, só de zoeira. Será que vem melhor? Com a nature melhor. Vamos lá. Eu gastei a tua, mas bora lá. Esse aqui foi o novo. Vem a natureza aqui, ó. Já vem melhor. Então a gente vai usar esse aqui. Esse outro aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Deixa eu tirar o... Vamos dar release aqui só pra desbloquear, beleza? Pra gente saber qual que é que a gente vai ficar. Agora vamos lá, cara. Ó. Uma das coisas fáceis de pegar. É aqui, ó. Você vem aqui, ó. Pokédex. Você vai fazer o upgrade na Pokédex do seu bichinho. Aí você já vai pegando as Coca-Cola, tá? Olha. Aqui não vai aparecer, mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver quantas de Coca-Cola que eu tenho aqui. Ó, 434. Olha só agora na hora que eu usar aqui a Pokédex. Vamos lá. Fazer o upgrade na Dex. Vamos fazer aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, vamos fazendo. Ó, vamos fazendo. Até aí pro final. Ó, aqui já foi oito. Deixa eu pegar do lado de cá agora. Ó, isso. Beleza. Ó, o 434, né? Tava lá. Vamos ver quanto que tá agora. Só o que você fazendo, ó. 400. Ó, 434 ainda. Não entrou logo, ó. Tá, beleza. Você pode fazer desse jeito aqui, tá? Mas eu acho que é só... É só a paradinha do... No... No... Nesse aqui, ó. Nessas paradinhas aqui, ó. Que você pega. Quer ver? Vamos ver. Esse aqui mesmo. Ó, beleza. Fui trollado aqui, mas tudo bem. Vamos ver. É. Geralmente vem, tá? Mas eu não sei porque não tá vindo agora, mas... É normal. O normal é vir. Mas é assim que faz, tá, galera? Você pega lá os itens, aproveita e upa a Pokédex do seu bichinho. É assim que faz e ganha as paradinhas. Sempre fiz assim, por isso que eu tenho tanta Coca-Cola desse jeito. Então, é assim que se faz, tá? Pode ter certeza que é assim. Mas vem mais fácil na... Naquelas... Naquele segundo negócio que eu mostrei pra vocês, ok? Então, galera. Pegamos aí o Entei. Vamos tentar juntar algumas paradinhas pra gente poder... É... Evoluir ele, né? Vamos ver se a gente consegue evoluir ele. Tá aí, Entei. Muito da hora. Tá bom? Delicinha, delicinha de Entei. Então, galera. Valeu, então. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder mais um vídeo. E até a próxima. Fui!